e fala rapaziada beleza WS games mais um vídeo no canal vamos aqui com mais um vídeo mais um vídeo de tutorial para quem não acompanha o meu último tutorial como instalar o protombus na fase 3 os cards vai estar passando aí em cima e agora vamos mostrar aqui como instalar os mods no protombus core na fase 3 você vai precisar aí baixar o z-arquive que já está aqui baixadinho no meu celular creio que a maioria das pessoas já que jogam o protom utilizam eu não tenho gerenciador de arquivo então já estou com o ônibus baixado e o mapa se você baixar eu da sua preferência vou clicar aqui no z-arquive e aí você vai ver em download clicar em download e aqui vai estar o mapa barão fase 3 você vai dar outro clique clique agora aqui em extrair pronto aí você volta vem em download perdão vem Android que Android vem em data e aqui tá a diferença para as outras versões você vai clicar nesse aqui a ponto core.mods clica aí files e vem maps maps clica aqui no verdinho ó pronto tá extraindo aí então para fazer o ônibus é a mesma coisa só que você vem buses no ônibus no ônibus é a mesma coisa você clica aqui no ônibus clica em extrair aí você volta Android clica aqui em data e aqui a diferença é a a a ponto core.mods para mim já aparece aqui em cima e lembrando que você baixou né o protom bus corre se você não baixou vai aparecer outro nome como aparecia antigamente protom bus rode protom bus light que é no core galera aí você clica clica em files vem em buses e extrair tá extrair tá extraindo aí agora eu vou abrir lá no jogo para vocês verem como vai estar lá sair aqui o protom bus corre clica aí tá entrando aqui no protom 5 anos né quanta evolução e aí vai aparecer aqui você clica no verdinho e aqui tá o ônibus o mapa também tá aqui é só alegria é só jogar galera então é isso moçada se esse vídeo já ajudou deixa o like aí ó se inscreve no canal compartilha com os amigos aí que não sabe esse processo e aí vamos embora eu ficando por aqui valeu então bom 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 Obrigado.